Você sabia que pagando o IPTU você contribui para a melhoria da nossa cidade e ainda concorre a prêmios? Está lançada a promoção IPTU Premiado 2023. O IPTU está chegando com a cara nova. Você vai receber na sua casa a partir de agora, não vai ter mais aquele talão que vinha com aquele monte de folhinha. Agora o IPTU vai vir em correspondência, tipo uma correspondênciazinha. Por dentro vai estar dessa forma. Aqui vai estar a parcela única, a primeira, a segunda e a terceira parcela. A pessoa que quiser pagar na cota única, ele vai pagar diretamente essa primeira aqui, onde está aqui falando a cota única e vai isolar essas outras três. Ah não, eu quero pagar parcelado. Então vai começar a pagar de baixo para cima. A primeira, aí vai tirar a segunda e a terceira e isola essa aqui que é a cota única. O IPTU Premiado ano passado foi um grande sucesso. Então, a premiação desse ano nós teremos uma moto, zero quilômetro, pode ocorrer no valor até de R$ 17 mil, uma geladeira, uma televisão de 65 polegadas, uma máquina de lavar roupa de até 14 quilos e as cinco cestas básicas, no valor de R$ 1.000 cada uma. Você contribuinte que está em dia com a Secretaria da Fazenda, não importa a forma que você vai pagar o seu IPTU. Pode ser em cota única, pode ser parcelado. Até o vencimento da terceira parcela, você pode estar procurando a Secretaria da Fazenda para pegar o seu cupom e concorrer aos prêmios. A partir do dia 3 de julho, a Secretaria da Fazenda já vai estar colocando à sua disposição os cupons para você concorrer. A pessoa pode chegar aqui e preencher, a UNA vai ficar na Secretaria da Fazenda mesmo. Os 200 contribuintes que chegarem primeiro, os primeiros a aparecerem na Secretaria da Fazenda, terão direito a uma camiseta do IPTU. Essa camiseta bacana aqui, nós vamos dar de brinde para os 200 primeiros contribuintes que aparecerem com o seu IPTU pago aqui na Fazenda. O primeiro benefício que a gente já percebe de pronto é poder participar do sorteio. E depois também vem a parte do benefício do IPTU que é revertido para a cidade. A gente está vendo que está tendo desenvolvimento na cidade, tanto educação, saúde, saneamento, enfim. Então o benefício é de estar legalizado, o contribuinte está legalizado com a Prefeitura, está adimplente com a Prefeitura, reverte e está sendo revertido para o benefício da cidade.